E aí pessoal, eu sou José Luiz do canal Tutoriais SSI, hoje a gente vai para a nossa oitava aula do curso de HTML, se eu não me engano. Na aula passada a gente trabalhou com links, criação de menu e como eu prometi na aula passada, a gente ia trabalhar com a parte de hospedagem do nosso site. Então para isso nós vamos precisar de um programinha, eu vou deixar na descrição aí para você acessar esse link aqui, onde você vai vir aqui para o nosso blog, que é o blog Tutoriais SSI, para poder baixar aí o FileZilla, que é o programa que nós vamos usar. O FileZilla tem duas versões, a 32 bits e a 64 bits. Como faz para saber qual que é a sua? Você vai clicar aqui na pastinha ou vai vir aqui vai abrir computador ou vai vir aqui em explorador. Aí você vai localizar aqui no menu esquerdo a opção computador, botão direito nela e propriedades. Aí você vai olhar aqui, tipo de sistema, sistema operacional, no meu caso aqui, 64 bits. Hoje em dia quase todos aí são de 64, mas vale a pena aí conferir para não dar nenhum problema. Então confira antes. Bom, como eu sei que o meu é 64, então eu tenho que baixar o 64. Então eu vou clicar aqui. Se você for 32, clica ali. Você vai ser direcionado aqui para esse site, só aguardar aí 5 segundos. Fechar propaganda. Caso apareça alguma coisa para você salvar agora, não salve, tá? Às vezes acontece aqui no servidor dele colocar esse tipo de coisa. Olha lá, tem que aparecer aqui ó, o Mediafire. Se não aparecer lá, se aparecer alguma outra propaganda, você volta e tenta novamente. Bom, liberou aqui para mim o Mediafire. Eu vou clicar aqui em download. É, eu já tenho ele aqui baixado, ó. Então eu não vou baixar novamente. Eu vou apenas cancelar. Mas aí você salva ele aí no seu computador. Eu vou lá onde eu salvei. Tá? Aqui. Então tá aqui o FileZilla versão 64 bits. Aí é só você clicar com o botão direito nele e vir na opção extrair aqui. Eu não vou extrair porque o meu já tá extraído. Feito isso, é só dar dois cliques nele aí e fazer a instalação. Aí aqui é só dando sequência, tá? Eu vou instalar aqui apesar de eu já ter. Aqui tá pedindo para instalar esse programinha aqui. Eu vou cancelar, eu não quero. Eu vou até marcar no aqui. Se eu sair aqui ele vai cancelar a instalação. Então eu vou marcar no e vou em next. Next. Aqui não precisa mexer em nada. Vou criar o ícone desktop. E vou mandar instalar. No meu caso aqui, eu já tenho instalado então eu não vou dar sequência. Mas no seu caso aí, eu só mostrei aqui para você desmarcar aquela opção ali daquele programinha ali que não precisa instalá-lo. Tá? Que é esse que mostrou ali no começo. Bom, já tenho o FileZilla instalado. Você vai instalar aí na sua máquina também. Segundo passo. Nós vamos lá no Google e vamos pesquisar esse site aqui ó. www.orgfree.com Aí você vai entrar aqui no www.orgfree.com É... Aqui você não precisa mexer em nada. Você vai vir aqui em members area. É... Opa! Não, não é ele não. Tá faltando uma opção aqui para criar... Termo de uso, members area... Não apareceu. Eu acho que tem que clicar aqui se eu não me engano. Ah, isso mesmo ó. Clica aqui nessa opção. Aí ele vai abrir aqui essa janelinha. É... Agora... O que que você vai precisar fazer? Mudou um pouco o site aqui. Por isso que eu tô... Um pouco perdido. Então aqui nós temos o subdomínio e o domínio host. Então nós vamos aqui nessa segunda opção. Não. Na primeira. Mudaram também. E aqui você vai escolher... É... Qual vai ser aí o nome do seu site. No meu caso eu vou chamar ele de... Tutoriais. Eu vou ver se ele deixa colocar um traço e vou colocar... SSI. Aqui. E aqui você vai escolher um subdomínio. Ah... Eu vou escolher o orgfree.com. Tá? Aí você pode escolher qualquer um desses. Se você achar algum desses aqui mais bacana, você pode escolher outro. Então o nome do meu site vai ser... Tutoriais-ssi.orgfree.com É... Esse aqui é um site de hospedagem gratuita, né? É... Ele tem a versão gratuita, a versão paga. Uma versão gratuita dele já é muito boa. É... A única diferença aí que você vai ter que usar esse final aqui no seu site. Caso você queira comprar, né? É... Uma hospedagem. Aí você vai... Algum site compra aí... E compra uma hospedagem. Mas aqui no caso a gente vai... Criar uma gratuita mesmo. Uma outra hora eu mostro aí como faz pra comprar, né? Porque às vezes um cliente seu vai querer... E aí você não vai hospedar o site dele num... Num servidor gratuito, né? Que não é boa coisa. É... Bom... Escolhi aqui o nome do meu site. Escolhi qual que vai ser o final. Vou proceder. Aqui eu vou colocar o meu e-mail. Esse aqui. Vou escolher uma senha. É... Sempre anote o que você tá colocando pra não esquecer, né? Vou marcar aqui essa caixinha. E vou clicar aqui em Create. Olha lá. Já criou aqui. Eu vou salvar. É... Ó... Aqui ele tá mostrando, ó... Pra mim. Qual que é o meu FTP, né? O... O servidor de FTP. O meu username. E qual é a minha senha. Tá? É... Eu sugiro que você... Copie essa parte aqui. Cole lá no Word, né? É... E salve. Né? Ou anote aí no seu celular. Ou em algum outro local. Pra não esquecer isso aqui. Você precisa dessas três informações aqui. Pra poder ir embora. A primeira e a segunda sejam a mesma, né? É... Mas... Você precisa anotar os três aí. Tá? Bom, eu não vou fechar aqui o meu. Vou deixar ele aqui aberto. Eu só vou copiar aqui o endereço. Pra facilitar a minha vida. E... Agora o que que eu vou fazer? Eu vou lá e vou abrir o FileZilla. Provavelmente você vai estar lá. Ele vai estar na sua área de trabalho, né? No meu caso aqui. É só digitar... FileZilla. Ele vai aparecer. Aí eu vou vir aqui em arquivo. Gerenciador de sites. É... Aqui são sites que eu já gerencio, tá? É... Sites aí de clientes que eu já criei. É... Eu vou vir aqui em novo site. Esse vai ser o... Tutoriais... SSI. Entra pra confirmar. Qual que vai ser o host dele? É... Aqui eu vou colar... Opa! Não pegou. Deixa eu copiar de novo aqui. Aqui eu vou colar aquele... Endereço. Não precisa colocar porta. É... Tipo de logon. Você vai trocar pra conta. Aí você vai colar o usuário aqui. Vai ser o mesmo. E aqui você vai colocar a sua senha. Que é aquela que você acabou de criar, né? E salvar, né? É... Vou colocar aqui o nome também. Tutoriais... SSI. Então você tem que preencher... Aqui em cima. Trocar aqui pra conta. Colocar aqui o endereço que você... Escolheu lá. E a senha que você escolheu lá. Que tá anotado aqui nesse arquivo. Que a hora que eu fechar ele some. Então por isso que é bom anotar. Bom, feito isso. Eu vou clicar aqui em... Vou dar um ok. Agora eu venho aqui. Ele já vai aparecer aqui na minha lista, ó. Aí cada vez que você criar um site novo. Você vem aqui na sua lista que ele vai tá aqui. Ó. No nosso caso tá aqui, ó. Eu vou clicar. Olha lá. Já funcionou, ó. Já apareceu aqui os arquivos. Dá pra colocar direto host, usuário e senha aqui? Dá. Tá. Mas aí toda vez que você vai entrar você tem que ficar colocando. Então quando você vem aqui no gerenciador e cria ali dentro. Aí não precisa mais você ficar colocando. É só vir aqui e... Clicar no site. Opa, cancela. É só vir aqui e clicar no site que você quer acessar. Tá. É... Por exemplo, ó. Vou clicar em outro site meu. Vem aqui nesse site. Olha lá. Notem que a lista de arquivos aqui já é bem grande, ó. Já é um site que já, né. Tá no ar. Já tá funcionando, né. E já tá aí algum tempo... É... Cadastrado. Voltando lá pro nosso site. Vocês viram que o FileZilla, ele facilita bastante aqui, né. Você pode ir trocando de sites. Muito cuidado pra não confundir os sites. Porque às vezes você clica em um, começa a alterar ele. E descobre que clicou no errado. Já aconteceu comigo, tá. É... Então eu dou essa dica aqui pra você. Fique muito atento. Ele mostra aqui em cima, ó. Qual que é o nome do site. Então... Olha aí com muita atenção. Pra não cometer nenhum erro. Que depois dá uma dor de cabeça danada. Bom... É... Eu tenho aqui já a pasta onde eu tenho todos os arquivos do curso. Deixa eu deletar aqui os arquivos da aula 7. Então eu tenho lá. Na aula passada a gente criou lá, né, o... Essa página aqui, né. Que é a página Index. Que eu comentei com vocês que tem que ser esse nome Index, né. Pra poder rodar aqui dentro do servidor, ó. Então aqui dentro só vai rodar essa página se chamar Index. Não se esqueça. Então tá aqui minha página Index. Os arquivos estão todos aqui também. As imagens, tudo, né. Então agora como que faz pra transferir? Primeira coisa que você vai fazer... É vir aqui e... Apagar. Apagar. Ah não. Antes de apagar. Deixa eu... Acessar o site aqui pra vocês verem, né. Olha lá, ó. Nova conta, né. Então tá falando aqui pra mim fazer o upload dos arquivos. Então não tem nada aqui no site por enquanto. Então a primeira coisa que eu vou fazer é... Apagar. Lembrando, né. Tem que ter certeza que você tá ali, né. No site que você quer apagar. Apaguei tudo. Esse arquivo aqui ele não sai. Não adianta querer... Deletar ele que ele não vai sair. Deixa eu atualizar aqui, ó. Olha lá, ó. Aí vai dar esse erro aqui de página, ó. Bom. Voltando aqui pro FileZilla. Agora o que eu tenho que fazer? Aqui no menu esquerdo... Os meus arquivos eu coloquei tudo lá na área de trabalho, ó. Vai ser qualquer documentos ou algum outro local. Você vai localizar eles aqui. Aí tá aqui, ó. Curso HTML. Vou entrar aqui na pasta. Vou selecionar todos os arquivos. Botão direito. Upload. Aí eles vão começar a ser transferidos pra cá. Você vai ver aqui embaixo na barrinha aqui que... Estão sendo transferidos. Dois arquivos. Então... Dois arquivos. Ainda. Dois já foram transferidos. Às vezes acontece falhas. É... Muito raro aí, mas acontece. Aí vai aparecer aqui nesse canto. Bom. Agora aqui é só aguardar. É... Olha lá, ó. Pediu pra substituir um arquivo. Que é um arquivo chamado... Aula 3. Aí nesse caso aqui, o que que você faz? Você marca aqui, ó. Substituir se for mais recente. E sempre utilizar essa ação. Ou seja, você vai estar sempre atualizando o site. Então... Sempre se o arquivo for mais recente, ele deve ser substituído. Então... Ok. Se eu voltar aqui pro site... Tentar entrar nele... Olha lá. Ainda tá dando erro, ó. Porque o arquivo index ainda não foi transferido. Olha lá. Tá vendo aqui, ó. Ele ainda não tá aqui, ó. Só aguardar mais um pouquinho, que já já ele vai ser... Transferido. Ainda estão faltando 8. Agora está faltando 6. Aqui tá demorando um pouquinho, porque eu tô enviando aqui um arquivo pesado também já pra... Pra internet. Só aguardar. Bom, então, recapitulando aí. Pra você poder... É... Colocar o seu site no ar. O... A página principal do site tem que se chamar index. Né? Que seria aí o primeiro passo, né? Ah... Segundo. Você precisa baixar esse programa aqui. Que é o FileZilla. Terceiro. Você tem que entrar aqui no org.free e criar uma conta. É... E... Quarto. Você deve vir aqui, né? E configurar... Aqui no gerenciador de sites. Você deve configurar aqui... O FileZilla pra ele enxergar aí... O seu site. E... Quinto, né? Transferir aí os seus arquivos pra lá. Feito isso, né? É... Não tem muito segredo, né? Basicamente é isso aí que você tem que fazer. Aí cada vez que você atualizar os arquivos... Você vem aqui de novo, botão direito... É... Ele vai falar que o arquivo já existe. E você marca aquela opção que eu mostrei, né? Que se for mais atual, o que você tá mandando é pra ele substituir. Aí seu site vai estar sempre atualizado. Tem gente que vem aqui, apaga tudo e manda tudo de novo por causa de uma alteraçãozinha que fez. É desnecessário, tá? Então não precisa fazer isso. Olha lá, acabou de transferir. Se eu voltar aqui agora aí... Mandar entrar... Olha lá... Já funcionou, ó. Meu site já tá no ar. Você pode até tentar entrar aí nele aí que você vai ver que ele... Ele vai entrar. Você... Abra sua internet aí... Digita esse endereço aqui... Tutoriais-sse... Tutoriais-sse.org-free.com Bom, vamos testar se as páginas estão funcionando, né? Esse aqui é a aula 1. Essa foi nossa aula 2. Nossa aula 3. A 4. Olha lá, ó. O que que aconteceu aqui, ó? Ainda... Ah não, ele tá carregando aqui as imagens. Carregou... Foi... É... Eu tô na aula 4, ó. A aula 5. A aula 6. É... A aula 7 não tá aqui no menu, né? Porque a aula 7 foi o home que a gente criou. E a gente também criou... Aqui o link pro Google. Um link pro Facebook. E um link aqui pro YouTube. Certo? Certo? Bom, então... Já tá no ar o site. É... Não tem segredo, né? Lembrando que o título... O que aparece aqui em cima... É o título lá, né? Do seu site, né? A tag title, né? É... Onde você define o que vai aparecer escrito... Aqui em cima. Certo? Então, por enquanto a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida aí... Você deixa aí nos comentários. Tentei explicar aí da maneira mais simples possível, tá? Pra que todo mundo consiga entender e que consiga também... É... Fazer em casa, né? É... Muita gente pergunta pra mim também. Tá, eu usei um e-mail ali pra criar uma conta. Eu posso usar o mesmo e-mail pra criar outra conta? É... Na verdade, você pode, tá? Porque vai ser um outro nome de site. Então, você pode aí criar... É... Eu tenho várias contas aqui no org free, tá? É... Só pra vocês entenderem, ó... Eu vou colocar aqui... Uma outra conta minha. Se eu não me engano, esse é o endereço, hein? Vamos ver... Esse mesmo. Olha lá, ó... Então, eu criei aqui o meu currículo, ó... E postei ele aqui, né? No org free também. Olha lá... Então, tá o meu currículo completo aqui... Que aí é algo interessante, ó... É... Postei aqui no servidor gratuito. É... E criei o meu currículo. Ou seja, é uma maneira interessante de você poder divulgar aí, né? O... Você, né? Divulgar seu currículo ou algum outro trabalho seu. Ah! Só uma dica que eu já tava esquecendo de falar. Vocês viram que eu entrei aqui no site, né? É... Se você ficar mais de seis meses sem entrar com o endereço do seu site, Automaticamente... É... Seu site será cortado. Ou seja... Se você ficar aí sete meses sem entrar, a hora que você digitar o endereço... Vai dar um erro. Tá? Então, pelo menos uma vez por... A cada seis meses aí... Você tem que entrar. Por isso é bom você deixar anotado os sites que você tem. Colocar uma data lá de quando você entrou e... Sempre verificar se você tá entrando. Porque senão... Você perde aí. Embora, né? Só depois ir lá criar de novo com o mesmo nome. Só que tem esse trabalho, né? De criar de novo, enviar... Então dá uma dor de cabeça danada. Então é melhor aí que você, de vez em quando, entre, né? No link aí, tá? Pra... É... Poder disponibilizar aí... O seu site o tempo inteiro no ar. É... Vocês viram aqui que não tem nenhuma propaganda, né? Nem aqui... E nem aqui não apareceu nada de propaganda. Então eu gosto muito aí do... Do org free por causa desse detalhe. Ele não fica enchendo de propaganda no... No seu site. Por ser gratuito. Tem muitos servidores que fazem isso. Certo? Bom, então... Se você gostou do vídeo aí... Dá um joinha. Se inscreve no nosso canal, se você não for inscrito ainda. Muita gente aí assiste o vídeo. Não curte. Não se inscreve no canal. Então... Vamos dar uma força aí pra gente. Ah... E não se esqueça de olhar os outros vídeos também. E logo logo a gente vai tá lançando aí... Vídeos novos, tá? Então por enquanto a gente vai ficando por aqui. E é isso aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!